Meu perfeito pegador de Smurf! Agora vamos experimentar! Ahá! Funciona! Minha poção de encontrar pegadas funciona! Ahá! Cruel! Cruel! Hum... Um pouco forte demais, mas isso deve resolver. Afinal de contas, não há nada pior que Smurfs bem passados demais. Tchau, tchau. O que você tem no seu tronco? O que é? Onde? Ah, puxa, ali. Ei, você é muito bonitinho. Ele gosta de mim. Que ineficiência pra julgar qualidades. O que você tem aí, desastrado? Ah, puxa vida, eu não sei. Eu posso segurá-lo? O Papai Smurf devia fazer isso primeiro. O Papai Smurf devia ser sempre... Ai, 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 ai. Veja o que encontrei, Papai Smurf. Posso ficar com ele? É um peludo? Não, Abison Smurf a mente não. E agora ponha onde estava. Eu disse que o Papai Smurf devia vir primeiro. Mas você disse que não. Ai, ai, ai. Ah, mas Papai Smurf, ele é tão pequeno. Pequenos peludos são um grande problema. Leve-o de volta. Sim, Papai Smurf. Muito bem, Smurfs, carreguem as madeiras. Vamos para casa. Ai, sinto muito, Peludinho. Acho que agora é adeus. Se não ficar esmurfamente calado, isso não vai dar certo. Pegadas de Smurfs. Não vai demorar muito agora, Cruel. Não é para onde aquele danadinho foi. Desça daí, sapo de árvore. Veja, Cruel. Ainda podemos conseguir. Sigam direto para o Dick, porque vamos começar a fazer os conservos. Ei, Peludinho, aposto que você está com fome. Preciso voltar ao trabalho agora. Tchau. Tchau, tchau. Almoço. Iuhu, Peludinho, cheguei. Ah, ah, peludinho. Ah, preparado, não lavo eu. Gênio! Ah, Gênio, eu estou com problemas. Desculpa, desastrado. Mas hora do almoço é hora do almoço. Não é hora para problemas, é hora para comer. Viu como eles estão fazendo? Então... Ah, minha casa. E onde vieram esses peludinhos? Eles vieram da minha casa. Papai Smurf tinha razão. Peludinho significa grandes problemas. Ele vai ficar bem esmorfado quando descobrir que você desobedeceu ao desastrado. Ah, sim, com certeza. O que eu vou fazer? Eu não sei, mas é melhor fazer rápido, olha. Ah, o laboratório do Papai Smurf. Ah, oi, Papai Smurf. Algo errado ou desastrado? Ah, é errado? Não, eu só... Não, quer mais sopa, Papai Smurf? Ah, oi, talvez sobremesa. Ou melhor ainda, Papai Smurf, uma rápida caminhada depois do almoço. Mas eu ainda não almocei. Afinal, o que está acontecendo? Peludos? Desastrado. Eu avisei que peludos era um problema. Eu sei, Papai Smurf. Eu sinto muito. Eles estão destruindo o laboratório. Peguem até o último peludo e levem de volta para a floresta, já. Ah, sim, Papai Smurf. Estamos chegando perto, Cruel. Estão sentindo. Veja. Eu não disse. Os Smurfs estiveram aqui. A serragem ainda está fresca. Não vai demorar muito agora. Só peludo, fora daqui. Oh, não! Smurfete, a forma de se livrar deles é afugentando-os. Veja. Ei, peludos, um presentinho para vocês. Bom, acho que são todos, gênio. Já estava na hora. Vamos Smurfá-los para fora daqui, como o Papai pediu. Ah, finalmente passe tranquilidade. Papai Smurf! Papai Smurf! Rápido, os peludos estão indo para o dique. O quê? Júlio, pôr, Smurf! Pôr, pôr, pôr! Abra a passagem para o Papai Smurf. Smurfem os dedos. Viva, o Papai Smurf conseguiu! Rápido, peguem os peludos antes que acordem. Hum, esses bichinhos tiveram a ideia certa. Papai Smurf, eles estão acordados. Essa era toda a poção de sono que eu tinha e não há tempo para esburfar outro lote. Sucesso! Uma genuína Smurf trilha. Aqueles desagradáveis Smurfs terão que passar por aqui cedo ou tarde. E quando passarem, estaremos preparados. Não adianta, Smurfs. Não há nada que possamos fazer. Acho que acabou pra gente. É o fim do reino Smurf que conhecemos. A culpa foi toda minha. Ei, Harmonia, isso é horrível. Está doendo meus ouvidos. Para de tocar essa música. Não, Harmonia. Toque mais alto. Puxa, veja, Papai Smurf. Rápido, Harmonia, eles gostam. Eles gostam? Ei, esses peludinhos têm bom gosto. Mas, 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 mas para onde eu levam eles? De volta para a floresta, que é o lugar deles. Escute, aqueles Smurfs estão vindo com toda a sua doentia e desagradável felicidade. Mas logo colocaremos um fim nisso. Finalmente, nós os pegamos, cruel. E a julgar pelo peso, todos eles estão aqui. Puxa, Papai Smurf, o que vai acontecer com aqueles pobres peludinhos? Não sei, desastrado. Vamos descobrir. Depois de muito tempo, os Smurfs são nossos, todos nossos. Para trás, para trás, estou mandando. Afastem-se de mim, ferinhas. Desta vez, eles foram longe demais. Eu vou pegar aqueles podres Smurfs miseráveis, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu vou pegar aqueles podres.